A CIDADE NO BRASIL Para a rua, use a faixa de pedestre. Respeite a sinalização. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você. A CIDADE NO BRASIL